Dois animais extintos que você não sabia. O mamute, um animal pré-histórico da família dos elefantes, caracterizado por suas presas curvas enormes e sua pelagem espessa, extinto há cerca de 4 mil anos. E o dodô, uma espécie de ave não voadora endêmica da Ilha Maurício, caracterizada por sua aparência desengonçada, bico grande e asas pequenas. Extinto por volta do século XVII devido à caça desenfreada e à introdução de espécies invasoras na ilha.